Um dos assuntos do momento é a questão da China, marca chinesa, que o consumidor brasileiro estava comprando a roda por causa dos seus benefícios do preço, e o governo quer taxar e o que gerou indignação. Mas existe toda uma sistemática por trás da China que confronta com o direito de concorrência, questões tributárias, tudo isso que o consumidor precisa saber. E o país precisa também se municiar e cobrar impostos. Então, para a gente dirimir essas questões, eu vou conversar com a doutora Juliana Cassimiro, que é presidente aqui nessa comissão de direitos da moda, que mexe com eles assuntos, e o assunto hoje é justamente esse. Juliana, prazer tê-la aqui de novo. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Queria parabenizar o programa por trazer temas atuais. Esse é um tema que aconteceu, estava sendo discutido agora, mês passado, bombou as discussões em relação à negociação da Chen aqui no Brasil. E é um tema necessário porque a gente vê que esse comércio globalizado cresce cada vez mais. A internet colocou isso pra gente. E, em contrapartida, a gente precisa também legitimar os produtos locais, trazer luz pra esses produtos, pra esses empresários que são brasileiros e que também precisam ser resguardados. Não só o consumidor, mas também o nosso empresário precisa ser resguardado. Sim, é uma questão que também o empresariado brasileiro estava com muita, a indústria brasileira, com muitas dificuldades, principalmente depois da internet. Isso é lá já um pouco lá atrás, já quando o mercado, essas empresas começaram a entrar pelos sites e vendendo com favorecimento, com prazo de entrega a jato. Então, com a pandemia, isso tudo, a indústria brasileira fraqueceu demais. E aí você não tem geração de emprego e não tem indústria. Ou seja, você tem endividamento, o endividamento pelo micro empresário é gigantesco, porque os juros estão altíssimos. Então, é o momento de reflexão, porque você tem direito de concorrência, tem a sobrevivência no mercado e tem geração de empregos. A gente tem uma mudança de cenário muito grande. A questão do e-commerce começa por aí. A globalização, a venda de produtos entre países ficando cada vez mais fácil, mais acessível a todo mundo. Então, tudo isso impacta o mercado. E a gente sabe que as gigantes asiáticas, como eles costumam se nominar, elas têm requisitos diferentes das nossas leis, por exemplo, trabalhistas. Então, eles conseguem ter uma margem de preço muito inferior à nossa. Então, isso impacta o mercado. Claro que o consumidor está procurando um produto que seja acessível ao bolso dele. A gente vê nessa crescente de redução de renda das pessoas. A gente já sabe de estudos de mercado que as pessoas procuram produtos mais baratos, produtos de segunda mão, lojas de ponta de estoque. Então, tudo isso impacta ao mercado. E é isso que a gente está discutindo aqui. Essa questão da shape que coloca no Brasil produtos com preços bastante inferiores, inclusive as nossas fast fashions que estão aqui. É importante a gente esclarecer que a gente fala na moda, na indústria da moda, sobre o slow fashion e fast fashion. Já se fala até do ultra fast fashion. O que seria é isso? O slow fashion é aquela moda mais consciente, onde você prioriza produtos que têm maior qualidade de tecido, que impactam menos o meio ambiente. E o fast fashion é aquela moda que é mais... ela vai... uma cadência mais rápida, né? Ela muda muito. Os tecidos são de qualidade... não inferior, mas de qualidade que não prioriza o meio ambiente, mas em contrapartida tem um preço acessível ao consumidor. E o ultra fast fashion é aquilo que a gente vê que as pessoas compram com o intuito de usar uma ou duas vezes e aí descarta o produto, né? Tirando a parte da consciência ambiental, existe a parte da economia. O slow fashion, ele é um produto mais caro. Ele é feito para durar mais tempo. Então, é o que essas empresas não priorizam. Então, tem essa questão do meio ambiente. Tem a questão da parte trabalhista, né? Que a gente sabe que, como repetindo, na China, nessas gigantes asiáticas, existem diversos casos, né? De ocorrência de trabalhos configurados análogos à escravidão. Até mês passado, coincidentemente, quando foi feito esse acordo aqui da Shein entrar no Brasil, pela empresa Coteminas, que foi que intermediou o acordo, dia 24 de abril, a gente comemorou os 10 anos do Fashion Revolution, que é um movimento que foi criado global, né? Há 10 anos atrás, em razão da queda do edifício Hanna Plaza lá em Bangladesh, que matou milhares de trabalhadores da indústria da moda e colocou luz nessa questão, porque quando foi se apurar para quem esses trabalhadores prestavam o serviço, eram para grandes empresas que vendiam em Londres, vendiam na Espanha. Então, quer dizer, elas beneficiavam o mundo inteiro, mas elas mesmas eram prejudicadas, os trabalhadores eram prejudicados por conta da falta de condição de trabalho. É, tudo isso impacta realmente no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo, o Brasil, até no país, em reconstrução, ou na verdade, em construção. E aí está se equilibrando, nós temos aí problemas de economia sérios, né? Os juros muito altos, o que não dá poder de compra. Quando não dá poder de compra, você precisa comprar e não tem dinheiro. Então, você tem que recorrer às suas marcas. Só que aí, dentro dessas marcas, você tem vários problemas que refletem na nossa economia, como geração de empregos e realmente uma competitividade. Porque você vem, compra a 10 reais, custa 100 e aí você tem um ganho. Então, é difícil. Eu fiz uma entrevista com os advogados, o doutor Felipe Souza e o doutor Felipe Campos, que falavam sobre a maturidade da sociedade. A sociedade brasileira não tem tempo para ser madura. Ela é imediatista, porque ela precisa de recursos rápidos. Então, você tem um problema sério. Mas essa maturação, necessária, nesse caso, é importante, porque nós precisamos reviver a nossa empresa, a nossa indústria. Então, eu acredito ser o correto você taxar, por mais que seja impactante. E aí é um problema sério, né? Porque a economia é um quebra-cabeça. E aí pode vir também outras empresas também seguirem, as asiáticas, seguirem essa tendência e pagar imposto, né? É, é o que se espera, né? Que quando você tem um empresário, você está comercializando num país que é estranho ao seu, que você também ajude aquele país, porque ele está te gerando lucro também, né? E é o que você falou muito bem, a questão de educar o consumidor. A gente sabe que a questão do bolso impacta demais, mas a Shein vende um produto que, se comparado aos outros, ela é muito mais barata. E essa questão da tributação é muito importante a gente falar sobre isso, porque a Shein, ela traz um produto, ela já traz uma questão da importação, ela faz uma importação entre pessoas físicas para se isentar da tributação, por isso que teve essa questão toda, né? Menos de 50 dólares, que dá em torno de 232 reais, eles não pagam imposto para entrar no país. Então, acaba tendo uma concorrência desleal com os nossos produtores daqui. Não, eu acredito, eu vejo um cenário aí que foi acostumado assim, porque, é, não se acostumamos, porque se você imaginar do e-commerce, a gente tem uns 10 anos, uns 15 anos forte do e-commerce. Nós vamos lá, desde 2010, que as pessoas falam, não, o e-commerce é, vamos no site das empresas para ir a comprar. Se a gente imaginar que temos 15 anos de e-commerce, nós acostumamos, e as empresas acostumaram a não pagar impostos, nessa situação toda, porque, é, e as legislações foram correndo de maneira tardia, então as empresas lucraram muito, cresceram muito, porque era só um clique, e aí não... É, o que a gente está falando aqui é do fato social acontecendo, e a na maioria tinha que correr atrás para se adequar, isso é uma questão também importante, mas o mundo vai mudar de qualquer maneira. O mundo já mudou, e aquele momento foi o primeiro momento, olha, mudou, vamos comprar num clique, ok, passa um ano, dois anos, três anos, e aí? Não, e a pandemia colocou isso como uma regra, né? A gente colocou isso como uma... Quem não fazia isso, passou a fazer. Exatamente, ela já... Tudo bem, então passou esse momento, e aí? O que isso vai retornar para o país? Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos diminuir a inflação, precisamos de poder de compra, diminuir juros? É, o mercado está aguardando, esse acordo que foi feito agora, no mês passado, ele promete trazer para o Brasil uma questão, uma quantia em dinheiro, uma expectativa de 750 milhões de reais, contratação de confeccionistas próprios aqui do Brasil, foi isso que o governo colocou... Eu acho que é dos acordos, o acordo está girando em cima disso. É, em cima disso. Então, assim, a expectativa do mercado é que também se traga ao Brasil inovações, parte tecnológica, porque a China tem essa questão também, tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Então, o mercado está apreensivo, mas está olhando também com um pouco de otimismo com relação às inovações que vão ser trazidas para o mercado brasileiro. E as marcas nacionais, como elas estão olhando isso daí? Porque nós temos aí que... A questão de valores é realmente discrepante, né? A gente tem... Se você colocar nossas duas maiores fast fashion perto da fast fashion, que é a Shein, a gente perde muito. Então... Mas eu acredito, por exemplo, que o salário mínimo brasileiro, uma camisa custar 200 reais, 150 reais, 100... Também não... É uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Também não adianta você taxar e as marcas falam, não diminui nada. Eu acho que tem que haver aí realmente um equilíbrio, né? Porque as marcas, ah, minha marca é exclusiva, eu vou fazer isso, é caro. Tá bom, mas não comportam dinheiro. E outra questão que a gente fala muito na indústria da moda é que, assim, é uma indústria necessária. A gente não tem como ficar sem se vestir. É como alimentos e bebidas, né? A gente não tem como ficar sem comer ou beber. A gente precisa dessa indústria de uma maneira necessária, né? E outra questão também que a gente traz aqui, que é um dado da Abit, é que o Brasil é o único país do Ocidente que possui a cadeia de produção inteira no nosso país. Isso é muito rico pra gente. A gente tem desde o plantio até a questão da venda, tudo produzido no Brasil. Então, nós somos um país realmente importante pra esse cenário mundial. Acredito até que a Chen tenha, claro, deve ter visto isso como uma possibilidade grande de investimento e temos que nos cercar de cuidados, né? Porque é uma gigante asiática que concorre com condições diferentes, tá chegando no Brasil pra movimentar o mercado. Com condições iguais agora. Exatamente. Pagando imposto e tudo mais. É, eu acredito que esse tipo, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Além de estar recebendo, o governo tá arrecadando, há uma competitividade entre as empresas e se ela se manter com preço bom, tu não vê o preço também que chega aqui. É. Porque tem que fechar a conta, tem empregados, tudo mais, tem que ser competitiva e chega aqui. E se a partir do momento, ela conseguir manter os preços, pagando imposto, é excelente pro consumidor, né? Porque... E também tem outra coisa. Muitos dos casos, às vezes, você vê produtos fora, você não consegue retrocar. Você não consegue... Vem com defeito, já era. Você não consegue... Hoje, não. Vai estar sendo produzido aqui por estilistas aqui, material daqui. Verdade. A gente tem a questão do e-commerce, você pode devolver o produto, né? Ou então, mesmo se for loja física, se tiver algum problema, você tem como trocar. Isso é uma vantagem. Mandar lá pra China... Ah, não. Uma vez que... Quando vem importado, você compra e reta pra dar tudo certo. Então, o consumidor tem mais uma arma, que é o código consumidor, pra poder o direito do arrependimento. Entre situações que estão sendo colocadas aqui, que o código, talvez seja um... Juntos à Constituição, um dos maiores instrumentos que tem do Estado brasileiro, que é o código consumidor, e protegendo ele, né? A nossa lei consumirista é uma lei muito efetiva, né? Muito forte, que protege o consumidor. Até por isso, essa questão agora que está se trazendo do mercado de concorrência desleal, não só em relação ao empresário, mas também ao consumidor, pra que ele realmente entenda o que está acontecendo nesse cenário mundial. É, eu acredito que... Eu acho que seria um... O Brasil está se adequando, no caso, a uma tendência mundial. E aí, um país de terceiro mundo, de desenvolvimento, que é distinto dos países europeus, e que tinha uma realidade que auxiliava, mas atrapalhava também. Então, eu acho que busca um equilíbrio com essa medida. Um equilíbrio de trazer competitividade pras suas marcas, geração de empregos e arrecadação de impostos. Então, eu acho que, no final das contas, acaba sendo bom, e o consumidor acaba, com o tempo, se acostumando também, né? É, é isso aí mesmo. É, é isso aí. Bom, tem um outro tema aí que a gente precisa conversar também, numa próxima entrevista, que é um tema que vai ser recorrente aí no mundo todo, da cannabis, a utilização da cannabis, como indústria têxtil, que usamos muito o petróleo, que é um recurso que, além de se exaurir com o tempo, traz danos ao meio ambiente. Então, é um assunto aí que a gente já está pautado para a gente conversar. Hoje está, está aceito o convite. Porque movimenta muito dinheiro também, né? Muito obrigada. Eu quero te agradecer aqui a presença, pelos esclarecimentos, sempre, a Juliana sempre está pronta aí para nos auxiliar. Eu agradeço, muito obrigada, viu? Pelos temas relevantes que são discutidos aqui, obrigada. Legenda Adriana Zanotto